A história que eu canto é difícil de lembrar O meu mano sai de casa e não vai mais ousar O menino neguete era amigo meu É difícil acreditar que o meu irmãozinho foi falecer Eu sonhei com ele querendo me falar Foi falar pra minha mãe que eu estou no bom lugar Saudades o mano neguece Pois pode crer que esse mano prevalece Saudades o mano neguece Pois pode crer que esse mano prevalece Quero deixar bem claro pra quem eu estou falando Depois que safado morre na favela vira santo Mas isso é mentira, eu mando sem gaú Ele não era bandido, ele era um cara Trabalhador de madrugada Eles se levantavam, se animaram, se animaram Se vindo, ele era lavado, se asa para quem não conhecia Foi cantar com a gente Eles não matou bandido, eles mataram o inocente Saudades o mano neguece Saudades o mano neguece Pois pode crer que esse mano fortalece Saudades o mano neguece Pois pode crer que esse mano prevalece Cansando o espaço eu já não sinto tão bem Pois olho para o lado eu percebo Está faltando alguém que nada chora Está faltando alguém que nada chora É morte do irmão E que seja cordeiro E não na escuridão Saudades o mano neguece Pois pode crer que esse mano fortalece Saudades o mano neguece Pois pode crer que esse mano fortalece No sábado qualquer Não gosto de lembrar O meu mano tá ligada Sem saber que não vai mais voltar Lá no forró Continuou de montão Tem camarinhos parceiros Seu primo e o seu irmão Mas de repente Um clima estranho no ar Três camaradas de festa Mandando todos deitar Cantando essa letra Mas até refio Pela cor da sua camisa Meu mano foi confundido Saudades o mano neguece Pois pode crer que esse mano fortalece Saudades o mano neguece Pois pode crer que esse mano fortalece Se você não tá ligado Aqui é o mano meu Saudades o neguece Pois pode crer que aqui é meu Onde a gente vai Ou vai se reencontrar Você vai querer Essa é noite Mas sempre eu vou lembrar O mano neguece Agora tá no céu Eu tô aqui na terra Eu tô fazendo o meu papel Saudades desse mano Pra sempre eu vou ser Também tenho saudades do meu mano que é o PT Foi naquela festa Que tudo aconteceu Ninguém acreditava Que o neguece morreu Mano até hoje Eu não tô acreditando For leão meu Eu tô fazendo o meu papel E meus parceiros chorando Pode crer neguece Saudades o que é Mil evidêntos aqui na terra Eu tô de crer MC Riu Saudades o mano neguece Eu tô de crer que esse mano fortalece Saudades o mano neguece Eu tô de crer que esse mano fortalece Os mano tá revoltado com essa ajudaria Saudade do neguete, saudade da sua alegria Pode crer meu mano, você tá no coração Os mano da R&D se considera como irmão Mas eu choro por você onde que seja Hoje a reencontro você, tu tá de ser feliz Saudade do mano neguete Pode crer que esse mano permanece Saudade do mano neguete Pode crer que esse mano permanece